Claro que se eu ganhar ou se ele ganhar, eu tenho certeza que eu vou ficar feliz por ele mesmo tendo triste e ele vai ficar feliz por mim mesmo tendo triste, sabe? Querendo ou não, eu torço por eles, sabe? Primeiro eu sou eu, claro, mas se não for eu, eu quero que seja eles. Foi na solo queue, no NA ainda, na época que eu jogava na Wake e ele jogava na VVV e a gente saia na elo parecido e aí a gente começou, meu nick era Takekeshi, aí ele ficava falando Takekeshi no chat e o nick dele era RevvVolta e eu ficava falando RevvVolta e foi assim, mano. Cara, eu acho que, tipo, na CNB, acho que a pessoa que eu era mais próxima era ele, de, tipo, de amizade e in-game e tudo mais, essas coisas, eu acho que a gente era bem tranquilo fora e dentro de jogo, sabe? A gente sempre teve liberdade de, tipo, falar um com o outro, tanto dentro e fora de jogo, apesar de naquela época ser bem mais esquentado do que eu sou hoje e ele me ajudou bastante nisso, inclusive. E o RevvVolta entrou e meio que tinha paraquedas naquilo ali, aí às vezes um se esquentava com o outro, aí tinha que fazer meio o papel de, não, calma, eu deixo, por favor, eu deixo disso. Não, porque ele não quis dizer isso, foi mais ou menos assim, então tinha que fazer meio esse papel de, de apaziguar as, 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 as cabeças quentes deles. Ah, na real era todo mundo muito amigo, são muito amigos humanos, a gente nasceu na mesma cidade, eu e o Leco também, muito amendo o outro, o Alok também se fala, tipo, era um time muito amigo. Não era uma coisa que aparecia só nas câmeras ali, realmente a gente, no backstage, a gente no nosso dia-a-dia também era bem próximo do outro. Fora de game, cara, era uma coisa, tipo, realmente o que aparecia era a gente, sabe? A gente era muito amigo de todo mundo. Foi um momento de realmente todo mundo ficar, tipo, cada um no seu canto sem saber o que fazer, sem saber o que falar, e, tipo, a gente até comentou disso, tipo, um mês depois, cara, a ficha caiu agora, tipo, não acredito que a gente perdeu aquela final, tá ligado? Essa gota d'água de aguentar o vice-campeonato pra mim foi difícil, porque como em 2003 eu fui vice em BGL, em Brasileiro e blá 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 blá, eu fui vice em muitos outros campeonatos online, Então, pra mim, tipo, foi a hora de mudar mesmo. Isso foi, tipo, eu não tinha força ou vontade de recomeçar com a CNB de novo. Eu acho que na Cage a gente não era mais o Revolta Itacast da CNB, pra falar a verdade. E eu decidi sair por não ter uma posição do que eu ia fazer ali se eu ia jogar. Tipo, foi triste, eu não sei triste, mas se seria triste a palavra, mas é ruim você ver um amigo seu sair ou alguma coisa. Eu acho que ele tá num lugar agora em que ele pegou muita gente nova, em que ele absorveu muita informação da época da CNB, da época da Cage, ele conseguiu pegar muita coisa e conseguiu, da maneira dele, passar isso pra INTZ. Ninguém gosta de jogar contra, tipo, quem você considera amigo, sabe? Tipo, por exemplo, eu não gosto de jogar contra o Takeshi e o Hulk, assim, que são as pessoas da Cage que eu tenho mais apego, sabe? Mas, eu acredito que quando você entra no jogo, quando você tá fazendo planejamento de jogo, isso não existe. Claro que, tipo, se eu ganhar ou se ele ganhar, eu tenho certeza que eu vou ficar feliz por ele mesmo estando triste e ele vai ficar feliz por mim mesmo estando triste, sabe? Porque, tipo, querendo ou não, eu torço por ele, sabe? É uma coisa quando eu acho que eu enfrento o Leco, eu enfrento ele, eu analiso o jogador, não analiso o Gabriel, não analiso o Wesley. E, pra finalizar, quem que vai ganhar por ele? Quem é de três a zero? Quem é de três a zero? Sem muitas emoções. Por favor! Por favor!